Bora, bora, bora de vida real, amiga! Tô me arrumando pra pra igreja Aí eu falei assim, vou fazer aqui rapidinho uma makezinha Com mini skincare, tá? Já vou começar porque eu tô atrasada, tá bom, amiga? Deixa o like cheiroso do nosso amorzão Tô por aqui, vou passar, amigas, esse tônico facial da Renew Vou dar uma preparadinha na minha pele antes, tá? Só lembrando que hoje é culto de semana Então, aquela coisa bem básica, né? Embora no final de semana também é tudo bem básico Gente, eu não dou muita exagerada, não Porque eu não gosto de chamar muita atenção, não Na igreja, né? A gente não tá lá pra isso Então, eu faço aquela maquiagem que vocês já conhecem, tá? Inclusive, teve uma seguidora que falou assim Nossa, Sully, faz maquiagem de outros tons Verde, azul Gente, até faria, eu não gosto, pra te falar a verdade Prefiro makes mais neutras Até porque make neutra combina com Todos os tons de pele, né? Então, por isso que eu prefiro sempre makes neutras Mas agora pro Natal Eu quero ver se eu faço com umas makes meio avermelhadas Assim, sabe? Com verde Porque Natal também, né? É verde Mas no dia a dia, sim, gente Não uso Eu uso neutro mesmo Até pra ajudar as meninas que não sabem se maquiar Porque make neutra não tem erro Agora eu vou passar um creminho Esse aqui é aquele da Avon Da Avon Care O Acolade Acolade Dia Que já está no fim Vou hidratar aqui minha pele Aí eu ia passar o cero e esqueci É a pressa, minha amiga É a pressa Mas só de hidratar já tá bom Tá pra hidratada, né? Ó Separei o cero aqui Esse cero aqui, ciclos Ciclos Da Eldorata Eu tô usando ele durante o dia E o da Natura Eu tô usando ele à noite Entendeu? Ó Pronto Essa blusinha é da Shem Peguei essa semana Num correio Eu vou fazer um vídeo em nome de Jesus Mostrando as minhas últimas comprinhas São muitas coisas Porque já não tô aí uns dois, três meses, né? Mas eu vou fazer Aí eu vou passar uma base hoje A base que eu tô usando essa semana É essa base da Avon, tá? Da Marte Real Tá até destampada Porque eu usei hoje de manhã também Cor castanho Eu vou usar ela hoje Também no rosto Claro que é no rosto, né, minha amiga? Se não é no rosto É aonde, senhora? Vou pegar um tanto Assim tá bom, ó Tá vendo? Essa esponjinha é da Fios Fios Da Rubirose Eu gosto muito dessa esponja Da Fios Da linha Fios Ó Vou espalhar Mate Real Cor castanho Eu gosto muito desse tom Na minha pele Esse tom castanho Eu também tenho marrom Mas esse castanho Eu gosto mais Porque na hora que a gente finaliza Com Com blush, né? Com Com tudo Ela fica muito bonita na pele A marrom Na minha pele Já deu muito Assim Ficou O tom Real, sabe? Mas eu gosto De um tom mais clarinho Pra na hora que finalizar Fica mais bonito Tô com uma luz aqui atrás, gente Luz branca, tá? Porque essa luz Ela não muda Essa luz É a minha luz De fazer unha E ela não é Rig Light Mas eu gostei assim Gostei ela no branco Ó Apliquei a base Em tudo Olha como já muda, né? A pele E ela tem uma cobertura Boa, né? Vocês viram que lançaram Uma nova base Da Da Mate Real Já está no meu carinho Carrinho Agora Eu vou passar um corretivo Amiga Porém o que eu gosto A Ellen pegou Tá com a necessaire dela E eu tô com pressa Então eu vou usar Qualquer um que tem aqui Se eu achar também, né? Vou usar o quarteto Da abelha rainha mesmo Porque eu tô sem tempo De procurar Os meus corretivos agora Eu fico misturando Esses dois aqui Que tá bem bagaçado assim, ó Eu misturo os dois E coloco aqui Eu amo Esse corretivo De um tamanho Que vocês não tem noção Gosto muito Tem uma cobertura Muito bonita Muito boa Eu misturo os dois Pra chegar num tonzinho Assim, né? Só aqui tá bom Vou passar no resto não Tô atrasada Vim com a esponjinha De novo Dando batidinhas Eu queria postar Esse vídeo de hoje Hoje é terça-feira Só que Vai sair muito tarde Porque meu culto Acaba muito tarde Então eu vou postar Amanhã quarta, tá? Que é hoje pra vocês Batidinhas Olha que lindo Esse corretivo, né? Ele deixa mais naturalzinho Assim, não deixa tão Tão Aí, minha amiga Coisa, coisa Coisa linda Vou vir com pó banana Da Shine Colors Vou vir com ele Deixa eu colocar um pano Aqui na minha saia Eu sempre derrubo pó Na minha roupa Então eu coloquei um paninho Aqui Hoje eu tô de saia preta Vai que, né? Vai que, né? Senhora Eu sou desastrada Ó Shine Colors aqui Essa esponjinha É da Shein Que eu adoro Ela parece uma gota Ela é muito linda, né? Parece uma gotinha Inclusive, eu quero comprar mais delas Eu uso muito elas lá no estúdio E eu preciso de bastante Porque às vezes eu faço duas, três maquiagens no dia Aí não vai ter a gente ficar lavando, né? Então, eu quero comprar mais E o pó Matte Real Vou aplicar aqui E aqui embaixo Deixa eu passar o blush antes O Hélio, cadê o meu blush, Hélio? Ah, eu não acredito Deixa eu não carro o meu blush Olha, gente Olha, eu tô vendendo, tá? Tô vendendo a Hélio Quem quiser comprar Tô vendendo Ó, eu vou usar esse daqui da Belly Angel Tá? Esse blushzinho aqui Tem que tomar cuidado com ele Porque ele é bem forte, ó Ele é tipo um uva Vou pegar aqui só um pouquinho assim Ai, gente Eu quero o meu blush da Ruby Rose Que eu tô amando usar ele Ai, senhora Que luta Quando você tem filha, mulher E elas têm, viu? Se vocês veem o estúdio de maquiagem delas É mais completo que o meu Mas não Tem que pegar as minhas coisas Ó Esse blush Ele é lindo Mas tem que tomar muito cuidado com ele Porque ele pode manchar Mas eu adoro ele Aí, minha amiga De casa Fico com saudade de vocês, gente Fico com uma sardada Vou usar iluminador também da Como é o nome disso? Vou usar iluminador um pouquinho só Da Velha Rainha Ó É porque eu tô acostumada com blush da Ruby Rose Que ele já tem iluminador Então eu vou misturar aqui também Um pouquinho do iluminador Da Velha Rainha Que eu acho ele lindo Da AR Iluminadores Gold Esse é o Gold Pomate Real Cor Porque é essa aqui, minha amiga? 432N Escuro Tá? Passo aqui Já tiro o pó que tá aqui no centro Ó O pó que tá aqui Não vou tirar ainda, não Porque eu vou fazer de cama Pra colocar a sombra Que eu vou fazer agora Hoje eu vou usar o que de sombra, minha amiga? Deixa eu achar uma paletinha Não vou usar da Ruby Rose Não tô usando muita paleta da Ruby Rose Esses dias Eu vou usar uma paleta da Velha Rainha, tá? Vou escolher uma paletinha aqui Peraí Vou usar essa aqui, ó Essa aqui é a paleta Dia Nossa, faz tempo que eu não uso essa paleta Eu amava essa paleta Ó Paleta Dia Eu vou usar esse daqui Eu amo essa paleta Faz tempo que eu não uso ela Faz tempo que eu não uso tudo, minha amiga Porque eu não tô com tempo pra nada, né? Ó Vou usar essa mais escurinha Como eu disse Ela é bem piguada Tinha esquecido como ela é pigmentada Vou colocar mais aqui no cantinho, ó E vou esfumar Aqui Gente, essa paleta é muito pigmentada Eu tinha esquecido De como ela é pigmentada, amiga Ó Só um cantinho assim Já tá bom, né? E aí aqui dentro Eu vou colocar Acho que esse marronzinho aqui mais claro Vamos ver se dá diferença É bem pouquinho Pra combinar com a minha blusa Ó Ficou bom? Ai, não sei se eu gostei desse marrom, gente Agora já foi, né? Vou pegar mais um pouquinho No escuro Limpo o pincel E esfuma aqui a borda Acho que vou misturar um pouquinho com esse claro aqui, ó Não tô gostando desse escurão Acho que eu piorei Não tem jeito Vou ter que ir assim mesmo Ó Outro lado Eita, lasqueira Abelha arainha Nessas paletas de sombra Eles representam São muito pigmentadas Tirar a marcação Perigoso até manchar Esfumar bem É que o meu pincel de esfumar mesmo Não tá aqui Agora vou ter que misturar os dois, né? Vou ter que misturar o escuro que eu não gostei Com um pouquinho do branquinho Vai ficar igual ao outro lado, né? Minha amiga Depois que eu passo a máscara Lápis Acho que vai ficar bom Esse olho tá muito neutro Muito neutro Lápis beige Ah, não Deixa eu passar aqui em cima Um pouquinho de sombra Com essa sombrinha branquinha Daqui, ó Vou passar um pouquinho aqui Então Tá bom Tá ótimo Lápis beige Meu jumbo Da Da Belly Angel Esse dia eu fui na 25 E tinha desses lápis lá ainda Mas eu não comprei mais Porque esses lápis são infinitos, né? Infinitos Não tava nunca Ó Agora sim Eu vou tirar o pó daqui de baixo Vou Agora só passar a máscara Não vou passar nada embaixo, não Vai ficar muito marcado Assim já tá bom Ó Vou passar a máscara de cílios Que vai ser a Meu Deus do céu, gente Ué, você pegou minha máscara de cílios? Ó Vou usar essa daqui, ó Da Nina Secrets Máscara de cílios da Nina Vou passar bastante E Só com pressa Pronto Minha amiga Já passei máscara Tô tirando aqui A base da minha boca Vou passar um batonzinho O batom que vou passar hoje A gente vai ser cílios da Natura Faces A cor dele É o batom mate Vinho shot Adoro esse batom Deixa eu pegar o espelho aqui Pra ele Ó E a gente vai combinar Vou passar ele, não Vou pegar o outro Agora esse Jade Da Color Trend Da Avon Marrom Jade Esse eu gosto Esse é lindo, gente Combina com a minha blusa Passa ele Ó Ele é meio terracota Eu amo o seu tom Que linda E vocês gostam? Ai, gente Muito melhor esse batom Maravilhoso Ele é sequinho Fica lindo Vou tirar uma escovada Na minha sobrancelha Só pra tirar esse Pó Que fica aqui Que foi Uma escovadinha Vou nem pintar, né? Ela tá bem Boa a minha sobrancelha Esses dias Eu tô achando com um pouco blush Vou pegar um pouquinho do blush Da Shine Colors, tá? Que é mais rosinha Vou passar mais um pouquinho aqui Porque eu gosto de palhacita mesmo Ficar meio palhacita Agora apareceu mais o blush Eu gosto Eu gosto de ficar achinilada na cara Gostaram, minha amiga? Gostaram dessa makezinha? Vocês acharam, hein? Fiz um negocinho aqui no meu cabelo, ó Coloquei uma presilinha aqui Pra não cair Um ladinho Comenta aí se vocês gostaram Saudades de vocês, minhas amigas Ó, não esqueço de vocês Eu tô sempre por aqui, tá bom? Jamais esquecerei de vocês Deixa o like Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não foi Estamos próximos aí De 40 mil amores Sim, senhora Então se inscreve, tá? Fica por aqui E é isso Aí no Instagram também Tô postando bastante stories por lá Porque como eu não tô aparecendo tanto aqui Tô postando bastante stories por lá Então se você tem Instagram, vai lá, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo Beijo nesse coração cheiroso da minha vida toda A gente se vê amanhã Será que amanhã tem vídeo? Espero que sim Beijão e até lá